Música Polícia Militar interdita a rua Plácido de Castro que fica bem em frente ao comando-geral da PM no centro da capital e por conta disso comerciantes da Praça da Revolução alegam prejuízos. O caso está sendo investigado pelo Ministério Público. A reportagem é de Taiane Lima. Desde o dia 10 de fevereiro, o estacionamento que fica aqui em frente ao quartel da PM está fechado. Os donos dos quiosques que ficam aqui na Praça da Revolução sentiram-se prejudicados e foram em busca de auxílio junto ao Ministério Público, que instaurou o inquérito para apurar a situação. Desde que a rua Plácido de Castro fechou, apenas os veículos da Polícia Militar podem entrar no local. Com a falta de espaço para estacionar próximo à praça, muitos clientes têm deixado de frequentar os quiosques. Algo que tem gerado prejuízo aos comerciantes. Depois que eles fecharam aí, diminuiu muito a venda. O movimento já estava fraco, né? Agora ficou mais fraco ainda. E assim, tanto fica ruim para a gente como para o nosso platô, né? Eles têm que abrir sim para a gente vender e os clientes virem de novo, né? Porque se afastaram bastante depois que eles fecharam isso aí. Sheila trabalha há 20 anos na praça e diz que a situação ficou muito pior desde o dia em que a PM decidiu interditar a rua. Nem mesmo os comerciantes podem estacionar no local. Até para nós, se nós entrar aqui dentro, descarregou. Não tirou o carro, eles vêm e notificam a gente. Aí a gente tem que descarregar nas carreiras, porque senão eles vêm aqui, dizem que vai mandar guinchar o carro, falam um monte de coisa para a gente. Está difícil. O estacionamento fechado para nós aqui na praça está muito difícil. Já Maria de Jesus conta que os clientes que ainda vão ao quiosque reclamam muito de deixar os veículos estacionados em lugares distantes da praça. O pessoal reclamando aí que não pode entrar. A parte de saúde normalmente não tem limite de dedução. Quem pode fazer nada, né? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto